Vai aqui, agora pra me filmar que eu vou falar, eu vou falar, vai aqui, chega aí, vem Pietro, vai lá junto as meninas Pietro, vem cá, chega perto, bora, bora aqui, aí ó, mostra o Marco Zerni, aqui é o Marco Zerni, aqui é o norte, aqui é o sul, chega aí, mais pra perto, vou mostrar a minha mão, ó, presta atenção, a minha mão aqui, ó, isso aqui é sul, norte, quer dizer, isso aqui é da Ponte Giratória, ei, Ponte Giratória, Ponte Limoeiro, que é essa rua, e essas três ruas aqui, ó, são três pontos, tá aí, presta atenção, agora dá um 360 grau, filma aqui, meu amiguinho, vem cá, dá esse celular, essa câmera é bem grátis, tenho que arrumar outra câmera, a câmera é bem grátis, é isso aí galera, isso aqui é, que vai pra Ponte Limoeiro, Olinda, aqui nós vamos para o sertão do, 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 do Oeste, é legal botar os pés, e o sul galera, deixa eu botar os pés, deixa eu botar os pés, disse não, pode ir, pode botar, isso aqui, pode, pode ficar à vontade, bora daqui, vê se você pega esses dois prédios aqui, ó, bora, bota o prédio aqui, bom, sim, tem que ser um bom prédio, é, e sai lá pegar pacas de bronze dos dois prédios lá, é isso aí galerinha, muito bem, o Recifense está de parabéns, aí ó, Recife, sombrinha de frevo, muito bacana, é isso aí galera, ah, pô, eu vou virar o melhor fotógrafo aqui do Recifolia, Recifolia é minha guarda, Amém. Amém.